E todo dia sai pra rua um esperto e um otário Nesse ditado a sociedade se forma Uns gostam de enganar e outros gostam de ser enganado Na situação que eu me encontro eu me pergunto Se o problema é invisível ou seu mundo tá perdido Se a causa é impossível ou inimigo é imbatível Só sei que o ser humano é mesmo um bicho imprevisível No sonho da mansão com piscina e com conversível Vários se converteram em um mal irreversível De ver cifrão nos olhos de um ser humano é triste E acontece sempre, eu penso como isso é possível Mas enquanto alguns chora, tem uns pra vender lenço E quem causou o choro tá ganhando dos dois lados E quando a casa alaga e a lama soterra Me diz quem nesse caso é o esperto e o otário Dinheiro engana muitos, inclusive quem ganha E acha que essa porra vai trazer uma segurança A minha parte eu quero e se não for honestamente Pra mim a enjai não serve, entendeu? Passo pra frente A minha vida eu sigo sem alimentar luxúria Sem boi pra patifaria Sem pé pra filha da puta ambição Mato um montão por uma etiqueta legitimar Desse mal não vou ser uma vítima Mesmo que a chuva caia Tenho fé que o sol vai chegar Pra aquecer, iluminar Todos que tão precisando de luz pra continuar Mesmo que a chuva caia Tenho fé que o sol vai chegar Pra aquecer, iluminar Todos que tão precisando de luz pra continuar Mesmo que a chuva caia Tenho fé que o sol vai chegar Pra aquecer, iluminar Todos que tão precisando de luz pra continuar Mesmo que a chuva caia Tenho fé que o sol vai chegar Pra aquecer, iluminar Todos que tão precisando de luz pra continuar Sendo assim Cuidado com as vontades que seu corpo te impõe Dá uma atenção na necessidade que a salma pede Aquele que não consegue se controlar É refém de si próprio